Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal Alcione Mãe Mulher Empreendedora. E no vídeo de hoje, acabados e usados da Leora, dois meses. Opa! Saúde! Gente, hoje tá muito calor aqui em Campinas, São Paulo. A gente já tá de vestidinho, ó. Que gracinha. Tava de calcinha, gente, mas tava muito apertado. Eu tirei, deixei só de fraldinha. Aqui, ó. Calcinha, gatosa da mamãe. Né? Vou mostrar aqui, gente, o que foi que a gente utilizou no segundo mês da Leora. Eu utilizei esse pacote da Hugs, tripla proteção, 42 fraldas. Esse outro pacote aqui, M, da Hugs, de Supreme Care. Maravilhosa essa fralda, né, gente? M também, que vai de 5,5kg a 9,5kg. Utilizei esse pacotão aqui, M também, da Personalidades Baby, 60 fraldas. Que vai de 5kg a 8. E utilizei também, gente, da Lupin, que eu tinha falado, mostrando pra vocês, né? Essa fralda aqui. Ficou em 44 fraldas. E vai de 5kg a 9,5kg. Essa fralda aqui, gente, eu não dava nada pra essa fralda. Porém, ela é muito boa. Ela absorve bem. Até noturno, assim, se a criança faz xixi bastante, ela segura muito bem. E ela ficava ajustadinha na Leora, eu acho, por conta de ser 5kg, né? Leora, atualmente, está com 6,5kg. E tá usando M. Espero que essas M que tá falando que vai até 9,5kg, que realmente vá. Porque aí a gente tem bastante estoque, graças a Deus, de M. Ela ganhou bastante fraldas por esses dias também. Mas foram esses, são 4 pacotes de fralda. Tem 186 fraldas no total. De lenço, gente, eu joguei muito bala de fora. Mas ela tá utilizando esse da Turminha da Bagunça, que vem em 96. Usou 4 pacotes desses, tá? Então, o estoque dela já praticamente tá no fim. Só tem 2 pacotinhos desses do antigo que eu comprei. Antes dela nascer, né? Tá decomendo, amor. E aí tinha oferta lá no Shopping. E eu já comprei e reabasteci o estoque dela com 12 unidades desses daqui, gente. E saiu super baratinho. Saiu por R$5,79, porque eu tinha cupom de desconto, né? Mas, assim, o máximo que eu já paguei nos lencinhos da Turminha da Bagunça foi R$6. E, gente, essa marca aqui é muito gostosinha. O cheiro dele não é ruim. E ele é testado aqui, ó. Segurança e proteção. Pediatricamente testado, né? Dermatologicamente. E eu usei... Tô usando o talco dele, porque a Leora tem muita dobrinha, né? A Leora tem... Tem muita dobrinha, né, filha? Abaça o vestido, mulher. Abaça. Eita, tá gofando já. E aí, barrigão cheio. Então, assim, eu tô passando pescocinho no sovaquinho, né? Nas dobrinhas da coxa também. Então, o talco eu tô utilizando. Tem bastante ainda. Tem metade. E ele é um chorinho bem suave. E a pomada também. A pomada não tá aqui. Mas eu comprei também quando eu fiz o estoque da Leora, né? Quando eu tava grévida. Comprei três. E eu ainda tenho... Tô usando a primeira ainda. Mas eu só uso assim. Quando fica vermelho, aí eu uso. Atualmente, ela tá com essa florzinha aqui, ó. A gente dá... Hugs. E eu intercalo. Que ainda tem um pacote da Lupe. Então, eu tô intercalando da Hugs. E essa. Porque eu achei que essa da Hugs, o formado dela é menor. Só que... Me falaram que não. Eu acho que é porque tava vazando muito. Porque ela... Ela... Eu tava apanhando muito larga. Então, tem que ficar bem ajustadinho aqui pra não vazar. É, Leora. Então, esse foi o vídeo de acabados e usados do primeiro mês. E também eu tô usando... Usei um sabonete líquido. Praticamente todo. Vou lá pegar pra vocês. Ó, gente. Da Leora, eu usei esse aqui tudinho. Praticamente só tem um pouquinho, ó. 250ml da Johnson. E aí, depois... Próximo mês, vocês vão ver qual que ela vai utilizar. Graças a Deus, temos um estoquinho de sabonete líquido, né? Mas tô vendo que tô usando bastante, gente. Então, acho que o que tá ali dá pra uns seis meses. Aí, conforme eu for fazendo a compra, eu vou comprando um só pra reabastecer o estoque, né? Esse aqui é muito cheirosinho. Esse aqui eu vi no... No curso de gestante lá da PUC. Eu amei, gente. Muito bom. Super recomendo. Outra coisa também que eu usei esse segundo mês, a Leora. E eu recomendo. É um canguru, gente. Do Arthur eu não usei, porque eu achava que ele era muito pesado pra usar. Mas... Esse aqui é ótimo pra sair com a neném. Ó. Comprei usadinho. Paguei 20 reais. Mas é muito bom. Fica encaixadinho. Até pra em casa, quando ela tá muito... Só que é colo. E eu preciso fazer as coisas. Eu coloco ela aqui e ela acaba dormindo. Tá comendo a mão ali, gente. Descobriu a mãozinha agora. Outra coisa também que a gente utilizou esse mês. Pedido... A pedida pediátrica, né? Ela... Eu tinha comprado já. Toda ela não acerta esse calhinho. Então, a gente tá fazendo exercício, né, Leora? De... Ó. Pra ver o reflexo dela. Fazer de chinelada de bruxo também. Que a pediátrica pediu. Né? De pranchinha. Sempre assim, umas duas, três vezes ao dia. Mas, gente, eu não coloco muito ela. Por quê? Porque toda vez que eu ponho ela deitada, ela... Geralmente acabou de... Tipo, se ela mama, faz cocô. E aí, quando eu coloco ela virada, ela acaba agorfando. Então, assim, eu espero ela ficar bem relaxada. E se eu coloco ela com fome virada, ela fica agoniada e faz um berreiro. Que nem agora, gente. Não faz nem meia hora. Que ela mamou. Só que aí, ela já mentiu a fralda. Então, agora ela já tá com fome de novo. E eu comprei esse mordedorzinho aí que vocês viram nas compras lá do... Pra ver se perdi, né? Pra esterilizar ele. Pra ver se ela fica menos agoniada. Pra ver se ela começa a pegar os brinquedinhos, sabe? Ela gosta de morder. Tudo ela põe na boca já. Então, já comprei esse aqui pra isso. Então, esses foram usados e acabados do mês. Dois, da Leora. Vocês que são mamães de primeira viagem. Pra vocês terem uma noção. Tudo que um bebê usa, né? Do Arthur, eu não fiz nenhum vídeo assim. Mas eu acho muito legal pra gente depois futuramente ver tanto de coisa que essa criança usou, né, minha filha? Você ainda gasta, hein? E ela tá tomando a vitamina Puravit. Duas gotinhas por dia. E ainda tá utilizando Lufital quando ela tá com muito... Cólica, graças a Deus. Eu acredito que ela não teve. Não vai ter em nome de Jesus. Porque ela não tem aquele choro incessante que o pessoal fala, sabe? Geralmente é gás. Ela fica... Estica a perninha. Chora. Aí eu faço massagem. Solto os punzinhos. E relaxa. Graças a Deus, né? O Arthur não teve também. Se põe mais gás. Mas eu só dou Lufital quando eu vejo que ela tá muito segunhada. Eu prefiro dar um banho morno. Um... Evitar um pouco medicação. E aí ela também, né, com dois meses, tomou as vacininhas chatas, né? Aquelas três na perninha. E uma na boquinha. Teve reação, assim... Não chegou nem ter, gente. Porque eu já dei o paracetamol, né? Seis gotinhas que a médica pediu. Seis horas, primeiro, primeiro dia. Aí no segundo dia ela já tava ótima. Né? É só muita dor. A perninha ficou muito inchada. Então eu fiz com pressa de água fria na perninha. Que ela toma aquela vacina que dói mais. Que é... Acho que é tripseviral. Não sei se teto é alguma coisa. Porque onde ela tomou duas, gente, nem encheu. E ela mexeu normalmente. Mas a outra que ela toma mais forte lá. Ela ficou bem chatinha. Só queria colo. É... Foi difícil, assim. Mas foi... Vamos falar. Passamos. Vencemos, né, Leora? Uma dica que eu quero deixar pra vocês. Que vão dar vacina dois meses de... Bem de manhãzinha, gente. Primeiro horário vai no posto de... Porque aí durante o dia... Faz tudo que você tem que fazer no dia anterior. Porque aí você pensa assim, ó. Amanhã eu vou dar vacina no neném. E amanhã é dia de ficar com a neném. Né, filha? Ih, mãe. Eu tô bom formar aqui. Eu tô comendo a mão. Porque aí você vai estar relaxada. Vai passar esse relaxamento pra neném. Né? E não vai ficar aquela coisa... Ai, tem que fazer um monte de coisa. E a neném tá chorando. E... Porque é um choro inconsolável, gente. É um choro mesmo que dói a nossa alma como mãe. Por isso que eu prefiro dar de manhã. E aí, quando é a noite, ela já tá praticamente ótima. Né, filha? Como tava calor dia que ela tomou muito, eu dei banho... Bem quase morno, assim. Banho morno, quase frio, né? Pra refrescar a perninha. Coloquei muita compressinha gelada. E vencemos. Então, esse foi o vídeo de acabado dos dados do mês 2 da Leora. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca te faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem e a determinação. E esperança. Vique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.